Olá galera, João Gamer Night. Hoje a gente tá aqui com... adivinha? Among Us! E hoje eu tô aqui com esses dois... com esses... Não, eu também vou jogar no celular de João. Não, ele vai jogar no celular dele mesmo. Vamos lá. Depois, João. Bom, seu celular. Ficou muito bom. Só sendo impostor, né? É. Mas... Onde? Alguém... Não é só só, mas também. Caramba! Mano, hein? Tá começando. Tá bom. Eu sou o Pedro Gamer, galera. Ah, já... já... deixa eu... Deixa o seu impostor. Deixa o seu impostor. Eu adoro o seu impostor. Tá bom. Deixa... não! Ai, cara, eu sou muito bom no impostor. Não mata, não mata, não. Tá bom. Esse cara tá vendo. Ei, mate, sim. Sai, sai, sai! E agora? Vai pra... Peraí, tá rápido. Tá bom, tá bom. Deixa eu jogar no impostor. Por quê? Peraí que eu vou matar essa daqui. Não, deixa que eu mato. Seu celular é meu. Ganhou! Eu espalhei que eu sou muito bom no impostor. Uhum. Mas... Eu... Mas eu jogo uma mão criança. Então... Não mata. Caraca, mas eu sou muito bom no impostor. Ah, pausa aqui. Ah! Eu vou jogar no free fire. Ah, tá bom. Eu... Você vai de burro, por quê? O cara te expulsou. O cara te expulsou porque você... Porque eu sou bom. Uhum. Porque você matou dois. Não, eu morro. Não. Eita, prima. Tô jogando free fire. Aham. Ó, gente. Pedro, ele... Quero gravar um vídeo para aparecer o celular? Não. Eu desistarei. Por quê? Você não gosta, não? Porque não é de Deus. Não? Por quê? De nada, eu não tenho. Pum! Você mata? Não. Eu só espero... É de Deus, hein? Não é não. É mesmo, não é não. Mas eu jogo só um gatinho de vez em quando. Eu nunca recarreguei diamante. Porque eu não quero. Porque eu não quero gastar dinheiro da vida real. É. Eu já sou pobre. Se eu gastar dinheiro, vou ficar mais ainda. Tá bom. Ah, eu vou ficar... Não é, João Gamer? Uhum. Ó, eu só tô aqui mexendo com João Gamer. Eu sou... Então, João, aí... Não, eu sou... Eu sou com a cabeça. João Gamer! Ó, meu nome aqui tá... Só João, tá aqui. Eu não... Escrevi Gamer. Eu já estava com preguiça, galera. É porque eu não sei escrever Gamer também. Nem um dos da esmeralda se escreveu. É, e a gente fez uma série. Fez não, estamos continuando a série. A gente achou muita esmeralda, muito ouro, muito diamante, cara. Outro dia, mamãe. Mamãe, o nosso inventário até explodiu tanto diamante. É. E o nosso baú ainda. O nosso baú, mano. Ficou sem nada. Ficou sem nada não. Ficou explodido. Ah, vou entrar em outra sala. Vou entrar em outra sala. Vou entrar em outra sala. Ah, mas aqui tem quatro pessoas. Olá, gente. Tudo beleza? Tudo na boa? Não. Tudo na broa. Não. Tá bom, né, gente? Eu quero ir conversar com você. E agora, quer? Não. Estou pensando em você não, tá, galera? Porque eu não sou maldito. Caramba, mano. Não é mesmo, Jovem, né? Aham. Nem eu. Mas eu não quero falar com você. Por quê? Porque eu estou almoçando. Não está almoçando nada. A gente almoçou no hoje. Ah, não é só eu que almoçou no hoje. Opa, pera. Apareceu mais uma pessoa aqui. Nós almoçamos no hoje. Quer dizer, ontem eu jantei miojo. E ele almoçou hoje miojo. Não é mesmo, Jovem? Não. Mas eu fiz um almoço. Um almoço. Jovem, eu sou. Não dá. Um gamer. Aí. Não, eu te dou um soco na cabeça. Só. Um. Já apareceu um verde aqui. O verde aqui. Já acima que é verde aqui. Galera, até que subiu. Não. O verde é melhor namorguês quando é impostor. É, porque eu já joguei amorguês direto. Eu não parava de jogar. Ah, e você passava das coisas muito rápido? Não, eu matava muito. Esse cara é muito rápido. Não, eu até pensava. Quem é esse cara? Eles até me expulsavam da sua. Não, eu sei que eu estou. Aqui, ó. Caramba. Eu tenho que matar. Não, eu tenho que matar. Matou isso daqui, matou isso daqui. Quem é que eu vou jogar com a mão? Quanto jogo na minha coisa? Pai, não, não, não. Pai, pai, pai. E... Quatorze. Apenas. Ih! Meio tá com medo nada. Ah, e alguém fez sabotagem. O que é sabotagem? Oi? Ah, isso daí tá bom. Eu vou botar de o quê? Eu vou colocar esse daqui, ó. Tá botando. Vou colocar esse daqui. Quanto? Esse daqui, ó. Tá. Isso, eu vou botar ele no meio. Ah, tá bom. Não, ele. Isso. Eu coloquei no vermelho. Eu coloquei no vermelho aqui. Esse peixe não é assim. Sei lá. Tem o que é bom também? Tem, né? Tem, né? Tem. Mano, o que é que aconteceu assim? O cara quis... Peraí, João, não sei não. Não. Ah. Falta dois impostores. Falta dois impostores, tá? Pai, cadê? Ah, minha tela ficou vermelha de novo. Bom, tá bom, peraí. Acho que eu tenho que matar, né? Eu tenho que matar né? A gente tem que matar o botão. É que eu me matasse. Eu vou aqui Não tem boa Eu vou aqui Eu vou aqui Eita Ganhamos Ganhamos Então O que é isso? Quem? Vocês vão ganhar Queijo É isso Bota nesse queijo Queijinho, queijão Queijinho, queijão Mano Queijinho, queijão Ah tá, não, ninguém votou Não sei se Mas pode parecer É que você já votou Queijo, queijinho, queijão Queijo Mano, o nome do cara É queijo Vê que Antônio O PKXD O nome dele é caramba Caramba Não, o nome dele é caramba João era impostor Ih, João, você morreu Boca de Boca de Boca de Boca da noite O transp kalma Onde é fantasma Onde é fantasma Onde é fantasma Onde é fantasma Onde é 20 prafe Pode vir ela among guels Amor 3Ú É o teammates con Ah, eu mostrei Ah, eu mostrei Ah, eu mostrei Fica pra dar logo Ah, eu mostrei Ah, eu mostrei Fica pro Corinthians Mano Patrick do Inter Sport Que tipo vocês torcem, galera? Eu torço pro Flamengo Eu torço pro Flamengo Mano Tô indo pra Porque a gente é perigo da gente Gente Vamos não jogar no mundo A minha cara quebrou aqui O tablet deles que quebrou Não Não Se aquele cara matar mais um Se aquele cara matar só um Se aquele cara matar só um Você sabe o que acontece, né? Eu sei lá Oi Ô, minha terra tá quebrada de verdade Aqui, ó É É Ganhou Ganhamos Ganhamos Tem Tem Teste Teste Vamos! Vamos! Não quero conversa. Estou com o saco cheio. É bom ele. É aqui o último mapa. Quando acabar, porque eu não acho que vou ser o último mapa. Não vou eliminar o L. Você não está? Eu digo que é um iPhone, que eu estou aqui na descrição. Vamos lá. Vem daí! Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Hoje a gente vai tentar fazer Usar do Ben 10 no Among Us Agora eu vou entrar na sua ventra Porque espero que você gostasse Se gostou já deixe seu like Like Quis anos?